Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre duas rações, a Seleta, sabores, e a Beltrón, Saporito Mix. Muitas pessoas perguntam o que a gente usa, e eu vou também dar uma dica para você, entre uma ou outras, porque muitas marcas têm quase a mesma ração, só que muda alguma coisa e simplesmente muda o nome da ração, mas serve para a mesma ave, totalmente diferente do bico torto para o bico reto, mas eles usam para a mesma ave. Vamos lá? E não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like para a gente, e se quiser ver vídeos, fotos, coisinhas fofas, entra lá no Instagram, Manual das Aves, e segue a gente lá. Bora lá? Pessoal, se sua ave não é muito de comer frutas, como calopsita, entre outras aves são mais chatinhas para comer frutas, essa ração aqui é ótima, só que agora tem no mercado essa outra aqui, e são bem parecidas, não sei quem compriu quem, entendeu? Mas o bom é que quanto mais ração para a gente, melhor, mais marcas, mais competição. As duas vem girassol e cárton, você pode perceber. Por beleza, essa leva em primeiro lugar, porque parece bem mais nova, não sei dizer, essa daqui é mais destruída, um pouquinho mais sujinha. Ela vem com essa fruta cristalizada, que é ótimo para aves, é aquela que vem em panetone, pessoal. Essa daqui, o bom, que é a seleta, vem com isso, que é maçã desidratada, só que também vem com a frutinha cristalizada. Que é a cristalizada é essa, e a maçã é essa. Então, pessoal, como eu falei no começo, são rações super parecidas, Então, não tem o, entre aspas, que pode falar, não tem o que você escolher, porque são aves de, é, são aves. São rações iguais, não sei quem copiou, tem que veio ali, tem, mas o importante é que dá para você, simplesmente, quando você não achar essa no mercado, comprar essa, principalmente ainda pelo preço, são rações, que são bem, são bem parecidos. Esse daqui a gente ganhou em uma amostra, em uma feira, e esse daqui a gente compra e usa, já faz tempo. Como sempre deu certo para a gente, a gente sempre continua usando. Sabe o que acontece? Essa ração, o saborito e a seleta, que simplesmente é o que? Seria o bambito. Se vocês profetizar sobre bambito, vocês vão entender que são iguais essas daqui, quais são só essas coisinhas coloridas que vêm. Então, o que acontece? Eles mudam a ração e acrescentam como se fosse outra. Mas é a mesma ração que é oferecida para a calocicita, com o nome bambito mix. Se você quiser, depois vocês procuram. Não é, Jadão? As pessoas vão falar, por que veio girassol e cártamo nessas rações? Simplesmente, pessoal, pode dar sim, cártamo e girassol, não em grande quantidade, mas pode dar sim. Não vai nas ideias de tirar totalmente o girassol da sua ave, porque, principalmente no frio que a gente está entrando agora, eles precisam se aquecer. Como que eles se aquecem? Usa a gordura do corpinho deles, para manter a temperatura. E o que acontece? Precisa de gordura. Então, pessoal, espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí para a gente e se inscreva no canal. E vai lá no Instagram, tchutu, 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 entendeu? Manual das Aves e segue a gente lá. Até o próximo vídeo!